Música 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 Liga na rádio do café Rapaziada que tiver aqui vai lá Ouviu se bater com Jack e Ian Se é que Jack vai pra lá E se não for já foi O mundo onde meu desejo segue rumo Que eu acho que é pouco sexo Saudade na rádio do mundo Só me já fiz aqui E se queira 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 Música Música Onde é que foi nascer uma cabana e não é boa Sol do Tahiti na pele e na poa Seu pai cruzou o mar, duas filhas na canoa Ficou com pra beber e leite de ouro Ejeito uma menina tão bonita aqui Um jogo divertido em viagem de avião Ali tudo exige em dois olhos e a linda Com a toca dela, com a toca da zéu A linda toda, toda linda era Toda beleza se reconhece nela De a perfeita, com a cacau e a linda É boa língua, língua minha maga Onde é que foi nascer uma cabana e não é boa Sol do Tahiti na pele e na poa Seu pai cruzou o mar, duas filhas na canoa E o pai cruzou o mar, duas filhas na canoa E o pai cruzou o mar, duas filhas na canoa E o pai cruzou o mar, duas filhas na canoa E o pai cruzou o mar, duas filhas na canoa E o pai cruzou o mar, duas filhas na canoa